Na Smart, eu me sinto como se eu estivesse em casa. Antes de começar a minha atividade de musculação, eu não suportava. Eu achava aquilo um sacrifício, um absurdo. Ah, ir pra academia, pegar peso. Quando isso torna-se uma rotina, e uma rotina prazerosa, pra mim é muito fácil. E a atividade é para todos. Então, independente da idade, porque não existe isso, sempre é tempo da gente dar o primeiro passo, da gente olhar pra gente mesmo, dedicar uma parte do nosso tempo pra cuidar da gente. Pense principalmente no seu bem-estar, na sua saúde. E o resultado é satisfação, é felicidade, é gratidão. Valeu, Marcos! Até amanhã! Até, tchau!